E aí, torcida do Tricolor mais amado do mundo! Como vocês estão? Tudo belezinha? Bora saber do nosso time? Salve nação ligada no Tricolor mais amado do mundo! O nosso São Paulo quase que conseguiu quebrar o tabu de nunca vencer o Corinthians na Neo Química Arena, mas acabamos empatando na tarde deste domingo, se tivesse ganho, o nosso Tricolor ia assumir a liderança do campeonato, mas o resultado mantém o Corinthians na liderança do Brasileirão. A nossa esperança de vitória começou com o Caleri, que abriu o placar em um primeiro tempo todo dominado pelo nosso São Paulo, mas infelizmente, já na reta final, o Adson igualou a partida num momento em que o Tricolor cometeu o erro de se preocupar apenas em se defender. Num clássico majestoso quente, de boas chances e algumas polêmicas, o empate no final acabou sendo o mais justo, mas deixou um gosto amargo para nós torcedores do São Paulo. Com o empate o Corinthians foi para 14 pontos, e mantém a liderança, enquanto o nosso São Paulo agora soma 12 pontos, empatado com Palmeiras e Atlético Mineiro, mas nos mantemos em terceiro lugar pelos critérios de desempate, que favorecem os porco. O Caleri inclusive, fez seu terceiro gol em três clássicos contra o Corinthians em 2022 e aumentou sua artilharia no Brasileirão, agora ele tem sete gols. O jogo em si foi muito bom e quente como a gente esperava, e o São Paulo só não matou o jogo ainda no primeiro tempo, porque Cássio fez milagres pelo lado do Corinthians e fechou o gol. Mas no começo do jogo o nosso Tricolor tomou pressão dos donos da casa, o Renato Augusto com liberdade no meio e o William levando vantagem pela esquerda, em cima do Igor Vinícius. Mas isso durou pouco e já aos 15 minutos, o nosso São Paulo com a marcação já ajustada no setor com a ajuda de Diego Costa, passou a tomar conta total das ações, a gente ganhou o meio campo, o Tricolor confundiu a linha de três zagueiros e forçou o jogo com o Reinaldo pela esquerda, em cima de Mantua, que não está acostumado à marcação. Ainda assim, o Corinthians deu um susto na gente com o Ju aproveitando um cruzamento, vencendo assim a marcação do Arboleda e mandar para o nosso gol, a nossa sorte é que o gol foi anulado por impedimento do camisa 8. Depois desse susto, o nosso São Paulo seguiu pressionando e não se abalou nem com a confusão geral nos acréscimos, iniciada após uma falta de Duqueiroz em Reinaldo. Logo depois, o Caleri recebeu um passe do Alisson na área, ele dominou e mandou para o gol, desta vez sem chances para o Cássio, era o nosso 1x0 merecido, o nosso Tricolor também reclamou de um pênalti não marcado na metade do primeiro tempo depois uma bola na mão do Renato Augusto. Mesmo com o bom desempenho do primeiro tempo, Rogério Senne fez três mudanças e lançou Rafinha, Patrick e Éder nas vagas de Igor Vinícius, Reinaldo e Luciano. Depois disso o nosso Tricolor se perdeu e praticamente parou de jogar, deixando a bola com o Corinthians e ficamos limitados a fazer o tempo passar, cadenciando o jogo e tentar limitar as ações do rival. O Vitor Pereira colocou o Adisson no lugar do Gil, desfazendo a linha de três zagueiros e encurralando o nosso São Paulo para o campo de defesa. Porém, os principais nomes corintianos não estavam bem tecnicamente e errando muito, casos de Renato Augusto e William, mesmo assim a melhor chance foi do nosso São Paulo, com Éder recebendo em profundidade, driblando o Cássio e fazendo o golaço, e esse gol mataria de vez o jogo. Porém, para nossa tristeza, o gol foi anulado por impedimento. Depois disso os donos da casa fizeram mais três mudanças, que mudou o jogo a favor deles, o Lucas Piton, o Juliano e o Júnior Moraes entraram bem e foram diretamente responsáveis pelo empate. Aos 34 minutos, o Piton tabelou com o Moraes e cruzou na cabeça do Adisson sozinho, que entrou como uma flecha e finalizou sem chances para o Jandrei e para nosso desespero. No fim, o Corinthians nos pressionou, mas ficou só nisso. A gente ainda teve a melhor chance quase no final do jogo, encabeçada de Igor Gomes, mas o Cássio salvou de novo. Dessa vez eu tava gostando de ver nosso São Paulo se impondo fora de casa, o nosso primeiro tempo foi quase perfeito e se não fosse o Cássio, a gente tinha virado pro segundo tempo com dois ou três a zero, mas não sei vocês, mas o Rogério errou em fazer as substituições no time e graças a isso perdemos consistência no segundo tempo e o empate foi a consequência. Por isso existe o ditado e o Rogério não deve conhecer que diz, em time que se ganha, não se mexe. Espero que alguém fale isso pra ele. E vocês nação, o que acham? Fiquem à vontade pra comentar e bora trocar uma ideia. Aproveita e deixa também sua curtida pra incentivar nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever, pois nosso canal ainda é muito novo e precisa da ajuda de vocês pra crescer e se tornar grande, digno do tamanho da tradição e história do Tricolor mais amado do mundo, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui comigo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu volto pra trazer mais notícias do nosso São Paulo. E como eu sempre digo no final, é nóis Tricolor!